Certo, porém, é que se alimentando Os olhos negros, castanhos ou azuis Amendoados, grande apertados, afro-asiáticos Olhos são necessários para ver e serem avistados Mas, sobretudo, olhos são, ora, tristes, ora, felizes Olhos cheios de espanto, quebranto ou rasos De prantos sentidos ou de ódio ou de desamparo Farão bem a quem alimentar a luz Dos olhos negros, castanhos ou azuis Amendoados, grande apertados, árabes e escandinavos Olhos são necessários para ver e serem avistados Mas, sobretudo, olhos são, ora, tristes Olhos são necessários para ver e serem avistados Olhos são necessários para ver e serem avistados Olhos são vazios Olhos de estio invadem Etiópias Olhos de fêmea coada no coito vil Das guerras sagradas Será que podem ainda se encher de luz Os olhos negros, castanhos ou azuis Amendoados, grande apertados Afro-asiáticos Olhos são necessários para ver e serem avistados Mas, sobretudo, olhos são, ora, tristes, ora, felizes Olhos são necessários para ver e serem avistados Sobretudo